Então com a secretária de saúde neste momento, bater um papo com ela, interrompeu uma reunião rapidinho para nos atender, está em reunião neste momento, então a secretária municipal de saúde, a Milena. Secretária, me ouve? Sim, estou ouvindo. Secretária, é uma honra, muito obrigado novamente por se colocar à disposição do Canal 35. Primeiramente, bom dia. Bom dia, bom dia Ricardo, obrigado pela oportunidade de novo, de estar aqui para esclarecer algumas dúvidas, eu estou à disposição. Bom secretária, de ontem para hoje foram divulgados 5 óbitos por Covid-19, a informação que chega para nós na realidade seria um 4, 1 seria de Porto Velho e segundo informações houve um atraso na comunicação, é isso? Oi, ontem nós tivemos 4 óbitos aqui no município e foram lançados 5, porque a gente teve que lançar um de anteontem, que foi um óbito que aconteceu no Semetron e que infelizmente a notificação não estava adequada, a gente não teve como confirmar se essa pessoa era mesmo de eriquemes. Como a gente já teve um erro uma vez de ter lançado e a gente ter que tirar, que eu acho muito pior, então a gente aguardou a confirmação e nós lançamos, porque tem que ser contabilizado no dia de ontem mesmo. Bom, Milena, nós estamos observando que as pessoas com comodidade, que apresentam algum problema, elas acabam indo para a UTI e estão tendo mais dificuldade para se recuperar. Sim, os pacientes que já tem uma comorbidade ou uma idade avançada, apesar que a gente está vendo muitos óbitos agora de pessoas mais jovens, né, a gente está tendo casos de pessoas bem jovens que acabam indo a óbito. Nós não sabemos explicar ao certo qual o motivo disso, mutações de vírus, ainda é tudo muito recente, né, a gente não sabe muito sobre isso. O que a gente sabe é que, assim, como a gente tem um número grande, a UTI está sempre lotada, nós estamos recebendo muitas pessoas de outros municípios, então, acaba saindo uma pessoa, a gente tem uma fila para entrar, né, do Estado. E é óbvio que o número de óbitos também aumenta, né, quando você tem uma quantidade excessiva de internações em UTI, a gente tem um número de óbitos maiores também, né, bem maior. E é muito triste, né, nós estamos bem cansados de estudo desse número de óbitos. Toda vez que acaba tendo um óbito, eu acabo recebendo mensagem na hora, e é o dia todo, né, a gente acaba recebendo aí com um intervalo de horas, mas é realmente muito difícil. E eu não tenho como explicar, né, a gente tem pacientes jovens que acabaram indo a óbito até rápido. Essa doença é terrível, e ela age de maneira diferente nas pessoas. Tem pessoas que conseguem responder bem, tem pessoas que simplesmente não respondem ao tratamento. Não respondem. É muito triste. Bom, nós temos, São Paulo já foi comprovada a mutação do vírus que tinha em Manaus, Rio de Janeiro também, a cepa foi encontrada. Aqui, qual o método, o secretário, aqui está sendo utilizado? Informação que algumas coletas foram enviadas para fora para saber se essa nova cepa está agindo já em Ariquemes, ou seja, está presente em Ariquemes? É, nós não temos confirmação ainda, mas nós estamos fazendo tudo o que está sendo pedido, né, a gente está enviando amostra, estamos colhendo amostra dos pacientes, principalmente dos que estão graves, que não estão respondendo, mas ainda a gente não tem uma resposta a respeito de mutações aqui, não, no nosso município. É lógico que isso é uma coisa que a gente fica, confronta muito a gente, né, como é que uma pessoa, às vezes, com comorbidade, sai bem da UTI, e uma pessoa jovem, sem comorbidade, acaba falecendo, né, com todas as medidas, usando o mesmo protocolo, é muito, é muito estranho mesmo. Eu queria ter respostas melhores para te dar, para dar para a população, mas é tudo muito novo. Bom, os casos, a curva, pelo jeito, ela começa a cair, a informação que nós temos, a curva, ela começa a cair no município de Ariquemes, até pelos casos ativos e os casos suspeitos que se aguarda a resposta. A secretária sentiu essa queda? Sim, a gente sentiu, a gente só não sentiu essa queda em desrespeito à UTI, né, porque como a gente atende também os municípios vizinhos, então a gente tem um fluxo muito alto na UTI, a nossa UTI está sempre completa, e a gente não sentiu isso na parte da UTI, mas a gente tem um CTE, já hoje, a parte da atenção ao COVID imediata, né, a porta de entrada, a gente está tendo um controle maior, está sendo mais tranquilo os atendimentos, né, também a gente disponibilizou mais médicos, tivemos um amparo maior, né, com relação aos profissionais no CTE, onde está fazendo essa triagem, mas a gente percebe, sim, uma queda. Agora, na UTI está complicadíssima, a UTI a gente está saindo um e tem três pedindo para entrar, sabe, é muito triste mesmo. Esses pacientes que precisam de UTI, e a gente sabe, né, quando vai para a UTI, que são pacientes bem graves, né, a gente tem as altas também, muitas pessoas saem bem da UTI, vão para o HMA, o problema é que a divulgação em cima dos óbitos é muito maior, né, Ricardo, os óbitos impactam muito mais, mas nós temos altas, a gente teve pacientes que foram entubados e saíram e estão bem hoje, mas, infelizmente, o óbito é uma coisa que impacta demais, as complicações, né, o que deu errado sempre vai sobressair, né, muito felizmente. Ô, secretária, no tocante, o protocolo, como está sendo esse trabalho, por exemplo, antigamente, quando não se conhecia muito o vírus, se falava que deveriam procurar somente a unidade de saúde quando começava a falta de ar, e foi comprovado que se chegar a esse ponto da falta de ar para procurar a unidade de saúde, é porque já está no estágio avançado, principalmente para quem é de idade e quem tem algum problema de saúde. Quais são os critérios que estão sendo adotados hoje no CEJ, quando a pessoa chega ali, há uma suspeita já, se aguarda o teste rápido, ou até o teste rápido, tem horas que dá o falso negativo e o falso positivo, né, aí tem o suave, que demora um pouquinho mais, mas, com o protocolo, a pessoa chega, está com suspeita, já entra com medicamento preventivo, ou se aguarda um pouco mais? Não, o que se padronizou é que a pessoa tem o tratamento precoce, o quanto antes entra com o tratamento. Então, os primeiros sintomas, mesmo que seja dor de cabeça intensa, assim, você vê que não melhora, já procurar o atendimento no CEJ, porque já é uma suspeita, aí a gente já vai estar passando pelo médico, fazendo a triagem, né, muitas vezes a gente não colhe o exame na hora, porque tem o tempo certo para coleta de exame, mas já entra com a medicação do protocolo. O ideal é que a gente entre o quanto antes com a medicação, né, e já vai ser agendado o dia que vai coletar o exame, por exemplo, para coletar o teste rápido, precisa ter pelo menos quatro dias de sintomas. Então, tem gente que está reclamando, ah, eu fui lá, mas eu não coletei o teste rápido. A gente precisa de quatro dias de sintomas, senão vai dar um falso negativo. Eu mesma, quando tive Covid, eu esperei no... Eu estava no quinto dia, quando eu fui coletar o teste rápido, e deu positivo. A gente precisa ter a noção também de que existe um tempo para tudo, né, só que a medicação, o protocolo de prevenção mesmo, que é a medicação, o quanto antes, isso aí a gente tem que entrar. No caso de uma suspeita, começou, às vezes está apresentando tosse, cada um manifesta de um jeito, né, também. Tem pessoas que já apresentam tosse direto, tem pessoas que apresentam fadiga direto, e tem gente que tem dor de cabeça, por exemplo, mal estar, dor no corpo. Eu tive muita dor articular e dor, é... parecendo uma sinusite, uma dor bem forte, né, em face. Aí a gente já sabe que está estranho por ali, a gente já procura atendimento para entrar com a medicação o quanto antes. Esse é o correto. No tocante à vacina, o secretário, vocês têm tido contato direto com o secretário de saúde de Estado. Ontem o governador do Estado manteve contato com o ministro Pazuello, da Saúde, e anunciou uma remessa, acho que já para o dia 23 de fevereiro. Está confirmado? Houve já um contato com vocês a esse respeito? Ainda não. Provavelmente eles vão entrar em contato com a regional, né, que é onde eles fazem a distribuição e depois a regional distribui para a gente. Eu sei que vão vir vacinas, sim. A gente está para receber vacina, mas a gente ainda não sabe o quantitativo, nem o dia correto. E essas vacinas estão sendo distribuídas conforme o Ministério da Saúde recomenda. A recomendação é para vacinar 70% dos idosos a partir de 80 anos e 100% dos idosos acima de 90. 70% de 80 a 89. Acima de 90, 100%. Inclusive, Ricardo, eu quero aproveitar a oportunidade para estar divulgando uma coisa que aconteceu agora. Nós abrimos desde anteontem, né, o call center para agendar a vacina acima de 90 anos. Para essa sexta vai ter um drive-thru aqui na frente da farmácia municipal. Aí o que aconteceu? Nós estamos com pouquíssimas pessoas que... Acho que tem cinco pessoas agendadas. Então, assim, eu peço... Acima de... Acima de 90. De 90. Como a gente está tendo uma procura pequena e ainda a gente tem 100 doses para fazer acima de 80 anos, então eu pedi para que abrisse agora o call center para acima de 80 anos. Então a gente vai estar agendando para esse drive-thru a partir de 80 anos. Correto. Eu queria que as pessoas te ligassem, entrem em contato com o call center. Se você tem... Se alguém da sua família ou você tem acima de 80 anos, a partir de 80 já pode estar ligando e agendando com a gente para amanhã que a gente vai ter o horário todo aqui num drive-thru para estar fazendo essas vacinas. Muito bem. Daqui a pouquinho eu vou passar os números. Eu vou... Atenção quem estiver em casa. Eu vou passar os números para as pessoas começarem a ligar acima de 80 anos, tá? Para fazer... Sim, a partir de 80 anos a gente vai estar vacinando amanhã num drive-thru, porque os de 90 anos não estão ligando, eu não sei o que está acontecendo, as famílias não estão procurando, tá? Mas a gente tem, a gente precisa vacinar 100% dos nossos idosos acima de 90. Bom, até esse momento, sem problemas na vacinação, pelo que a gente observa, o cronograma tem sido praticado, colocado em prática, quem tem ligado, conseguido agendar, tem recebido a vacina, nenhum transtorno até o momento, né? É, o transtorno, só um momentinho que saiu aqui, voltei. O transtorno que está tendo, Ricardo, são os comentários, né? A gente sabe que a gente tem comentários maldosos, a gente tem muitas pessoas querendo a vacina e não estão podendo tomar, porque não é, não está no momento dessa pessoa tomar. Mas, assim, a gente está tentando contornar, talvez, explicando que isso não é a gente que decide, né? Estamos tentando também, nós estamos tentando, através do município, adquirir vacinas também, né? A gente está tentando não esperar só do Ministério da Saúde, mas que o próprio município também consiga. Então, nós estamos vendo meios aí da gente estar adquirindo essa vacina também pelo município, para a gente poder atender pelo menos, pelo menos, mais rapidamente que todos os profissionais da saúde e educação, né? Correto. Então, atenção, acima de 80 anos, as pessoas poderão ligar, então está certo, para fazer um agendamento, que amanhã terá vacinação para as pessoas que ficarem agendadas, está naquele sistema que chegou de carro ali, o agente de saúde vai ali e aplica a vacina. Então, está certo? Uma forma até para evitar dispor o idoso, né? Sim, nós vamos ter três vacinadoras que vão estar atendendo em drive-thru amanhã e a gente precisa preencher essa agenda com pessoas acima de, a partir de 80 anos. Então, pode estar ligando no call center, agendando, que amanhã vai estar fazendo a vacina, bem rapidinho. Então, está certo. Secretário, eu sei que deixou uma reunião agora, para nos atender, quero agradecer. Mas, infelizmente, tivemos aí, então, cinco óbitos, triste, né? E Porto Velho também, isso tem acontecido no Brasil todo. É o melhor, a melhor forma ainda é se cuidar, é prevenir, é tentar evitar que essas pessoas com problemas, a gente observa aqui, o que preocupa um pouco, até me chegou uma informação aqui agora para mim, nós tínhamos um rapaz que morreu em Porto Velho, muito conhecido lá, um oficial de justiça, né? Que é o Rômulo, ele teria 37 anos de idade, não teria comorbidade e pegou Covid-19 e, infelizmente, faleceu. Uma tristeza, viu? Um rapaz que seria o Rômulo Pessoa de Oliveira, 37 anos de idade, não resistiu, uma semana internado e acabou falecendo com Covid-19, 37 anos. Rapaz novo, 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 não tinha nenhum problema, tu vê a situação da doença, viu? Secretária, muito obrigado novamente. É lamentável, é lamentável. Estaremos cobrindo a vacinação amanhã, viu? A sua mensagem à população de Arequemes. Obrigada, Ricardo. Eu queria deixar uma mensagem aqui para a população, que não vacile com os cuidados com relação à Covid-19, tá? Mantenha a máscara, mantenha lavar bem as mãos, álcool gel. Nós não estamos em momento que a gente pode relaxar. Agora, as pessoas que já tiveram, muita gente fala para mim, ah, mas eu já tive. A gente não sabe como esse vírus está se comportando. Agora é o momento de atenção, é o momento de cuidado. A gente não pode, de jeito nenhum, afrouxar, porque senão nós não vamos ter leitos de UTI para atender a população. Isso é muito grave, tá? Eu peço a compreensão de todos, a ajuda ou apoio para que a gente consiga passar por mais essa fase.